Moradores da cidade portuária de Kismayo, na Somália, vêm recebendo o tratamento médico gratuito da missão da União Africana para a Somália. As consultas ocorrem na própria cidade e na base principal da missão. Os residentes de Kismayo estão entre os principais afetados por décadas de conflitos internos na Somália. O grupo terrorista Al-Shaba impedia que a ajuda humanitária chegasse até a região. Com a recuperação de Kismayo pelo governo local, os moradores da cidade podem finalmente receber a assistência de que tanto necessitam. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.